Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Eu sou Joyce Hasselman e junto com Lauro Jardim e a equipe de Veja trago para você as principais informações pós-corrida eleitoral. E o dia começa com a notícia de que a presidente reeleita resolveu tirar férias. Ela vai descansar na Bahia. O mercado financeiro continua em polvorosa enquanto não há o anúncio do novo ministro da Fazenda. E o Congresso manda um novo recado para a presidente Dilma. Depois de duas derrotas, tem mais uma e já foi anunciada. E a gente segue direto para o Rio de Janeiro. Lauro Jardim no Radar Online. Conta tudo pra mim, Lauro. Bom dia. Bom dia, Joyce. Eu conversei ontem com o ministro Edson Lobão, das Minas e Energia, sobre o futuro dele na reforma ministerial. O Lobão não fez muitos rodeios. Ele, que já é ministro há oito anos, ele pegou ainda o segundo mandato do Lula, não fica. Ele assume que volta ao Senado a partir de 2015, onde tem um mandato ainda de mais quatro anos. Em outras conversas com ministros próximos a Dilma, me pareceu claro que a reforma será muito, mas muito mais ampla do que se tem dito ou se tem especulado nos últimos dias. Vai ficar muito pouca gente. Nenhum convite, no entanto, ainda foi feito. A gente vai viver ainda mais uns dois meses de muita especulação. Dois meses parece muito, mas quem olhar para trás e ver como a Dilma demorou e se enrolou nas outras mini-reformas ministeriais do governo dela, vai notar que não há nenhum exagero nessa previsão. E depois da derrota que Dilma Rousseff sofreu no Congresso, veio mais uma. E tem mais uma que está anunciada. Gabriel Castro fala direto de Brasília. O presidente do Senado, Renan Calheiros, dá como certa a derrubada do decreto que criava os conselhos populares na administração federal. A Câmara já rejeitou a proposta do governo na última terça-feira. Agora deve ser a vez do Senado, o que evidencia a crise que o governo vive com a sua base de apoio no Congresso. O PMDB, tanto na Câmara quanto no Senado, se posicionou contra o decreto bolivariano da presidente Dilma Rousseff. Gabriel Castro, de Brasília, para o Giroveja. Em meio à turbulência política, Dilma Rousseff resolve pegar um solzinho na Bahia. Felipe Frazal. Oi, Joyce, bom dia. A presidente Dilma Rousseff, eleita no domingo, decidiu tirar férias por estar muito cansada. Só pode ser da campanha eleitoral, porque ela passou 40 dias distante do Palácio do Planalto. Essa semana ela passou muito rapidamente no seu gabinete e, na noite dessa quarta, viajou de Brasília para a base de Aratu, no litoral baiano. Dilma deve ficar lá até domingo com sua filha, a Paula, e com seu netinho, o Gabriel. E provavelmente vai à Praia de Nema e à Praia de Viração, que são suas favoritas, e onde ela foi fotografada tomando banho de mar no fim do ano passado. A previsão do Planalto é que Dilma retome os trabalhos de presidente da República na segunda-feira. De São Paulo, Felipe Frazal. Giroveja, eleições 2014. E ontem foi um dia de bagunça no mercado financeiro. A Bovespa caiu, os papéis da Petrobras e da Vale puxaram a baixa e a taxa de juros subiu. Thalita Fernandes tem mais informações. Fala, Thalita, bom dia. Joyce, o clima que predominou na Bolsa de Valores na terça, levando o Ibovespa a fechar em alta, não se repetiu ontem, na quarta-feira, quando o pregão fechou em queda com 2,45%. O que pesou no cenário negativamente foi, novamente, a incerteza em relação à equipe econômica do segundo mandato do governo Dilma e, além disso, uma nota divulgada pela Petrobras. A estatal disse que não há ainda uma data específica para o reajuste do preço dos combustíveis. Isso fez com que a ação da Petrobras fechasse em queda de 5,23%. A quarta-feira foi ainda um dia de decisão de política monetária. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu elevar a taxa de juros de 11% para 11,25% ao ano, surpreendendo o mercado. A expectativa dos analistas e investidores era de que o Copom mantivesse a taxa em 11%. A alta, porém, não foi uma decisão unânime dos membros que compõem o Copom. Cinco votaram favoráveis ao aumento dos juros, enquanto três votaram contrários. Essa alta inesperada pode ser uma sinalização de que o cenário de inflação continua preocupando o governo e o Banco Central. Talita Fernandes, de São Paulo, para o Giroveja. E no Congresso, o Partido dos Trabalhadores resolveu dar uma mãozinha para o deputado Zumbi. Fala, Marcela Matos. Bom dia, Joyce. O deputado André Vargas mais uma vez conseguiu protelar o desfecho de seu processo de cassação e, de novo, contou com o apoio do PT, seu antigo partido. Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça começou a discutir a rejeição do recurso que pedia pela anulação do processo. Essa seria a última etapa antes de o caso seguir para o plenário. Mas, graças ao deputado José Mentor, do PT, que pediu o adiamento da sessão para a próxima semana, Vargas conseguiu mais um fôlego. O deputado paranaense conta com o tempo para encerrar o mandato na Câmara dos Deputados sem sofrer qualquer consequência pelo envolvimento com o doleiro Alberto Youssef, pivô do escândalo da Petrobras. Ele já conseguiu protelar o caso por seis meses, mas ainda tem pela frente pelo menos um mês e meio para tentar escapar da punição. Marcela Matos, de Brasília, para o Giro Veja. Muito bem, está aí um giro rápido com as principais informações que você precisa saber para começar o seu dia muito bem informado e, claro, sempre a participação com informações exclusivas de Lauro Jardim. A programação aqui em TV, já teve de veja.com, não para. Então, a gente se vê já já às 11 da manhã. E eu vou provar para você que nós já temos dois candidatos para concorrer à presidência em 2018. É já já.